Daqui a pouco estará chegando a Santo Eduardo, local que foi afetado pelas últimas águas do último dia 23 de março, a Fundecam, que vem tratar de assunto financeiro, trazendo aí uma renovação em seus empréstimos para o favorecimento dessas pessoas, principalmente empresários, que acabaram perdendo tudo nas águas últimas do dia 23 de março da grande enchente em Santo Eduardo. Daqui a pouco estará palestrando o presidente da mesma, o Orlando Portugal, para trazer aí os benefícios e os quesitos para que a população da região possa então dar acesso ao pedido do seu empréstimo, que varia de reais, de acordo com o que o empresário possa apresentar de aptidão para o seu empréstimo mediante a Fundecam de Campos dos Goitacazes. Com calculadoras na mão, muitos empresários que compareceram à reunião da Fundecam em Santo Eduardo estavam fazendo as contas para ver se tinha meios de conseguir pegar o empréstimo, com juros baixíssimos em condições especiais por causa das enchentes, que deixaram empresários realmente sem nada na região de Santo Eduardo, assim como em outras partes do município campista. Eles estavam somando e vendo as taxas de juros, até agradáveis, mas ainda tem requisitos que tem que se somar, CPF, tem que ter fiador e outros mais para que se consiga o empréstimo de acordo com o presidente da Fundecam. Bom, mesmo assim, o incentivo por parte do presidente da Fundecam foi muito forte, dando incentivo às pessoas de que poderiam sair de um túnel escuro vendo uma luz lá no final. Mas, mesmo assim, alguns olharam desconfiados pela situação de hoje em se acreditar para poder pagar o empréstimo que conseguiriam mediante aos projetos da Fundecam com apoio da Prefeitura Municipal de Campos dos Goitacazes e também do vereador, inclusive, o Álvaro César. Assim, dessa forma, em Santo Eduardo, a Fundecam trouxe pontos muito perceptíveis para que os munícipes pudessem, então, retomar as suas vidas, principalmente os empresários, pegando esse empréstimo e, assim, voltando às negociações dos seus comércios, voltando a atuar na área comerciária da região de Santo Eduardo. Mas, com calculadoras, canetas e lápis nas mãos, muitos olharam ainda, vendo distante a luz no fim do túnel. Na reunião de hoje em Santo Eduardo, o presidente da Fundecam, Orlando Portugal, teve a oportunidade de expressar para várias pessoas, mostrando a eles que a esperança vem ser uma realidade no empréstimo, um empréstimo facilitado, um empréstimo bem social, para que as pessoas possam, novamente, continuar o curso das suas vidas. E eu falo agora aqui com um empresário também da localidade, na área de fotografias, imagens, Léo Werneck. Léo Werneck, o que você achou dessa palestra de hoje da Fundecam aqui na nossa região? Então, boa tarde. Eu achei interessante porque dá oportunidade de esclarecimento para a população, né, do que vem a ser esse empréstimo, diante das conversas que saem, né, aos pés dos ouvidos aí. É bom as pessoas virem realmente aqui para se esclarecer de dúvidas, né, fazer as suas perguntas. Achei muito interessante a palestra. De tudo o que você ouviu, você acha que há uma boa resposta para os empresários que acabou tendo aí um prejuízo com as águas que inundaram a região aqui no Norte Fluminense? Olha só, cada caso é um caso. Existem pessoas aqui que tiveram prejuízos bem maiores, outros nem tanto, né. Existe prejuízo de mercadoria, existe prejuízo de imobília, que foi o meu caso. Mas então, esse empréstimo de 15 mil reais, ele vai atender, assim, só uma parcela da população. Você preita aí a quanto? Graças a Deus eu perdi pouca coisa, eu perdi poucos móveis. E meus equipamentos, que são as coisas mais caras, né, da minha profissão, não foi perdido. Então, quer dizer, se eu tivesse perdido, por exemplo, câmeras, uma filmadora e tal, seria mais de 50 mil reais. Então, quer dizer, 15 mil não serviria para mim. Assim como há comerciantes maiores aqui que 15 mil não vai servir para ele. Mas tem os comerciantes que não são MEI, né, que são limitados, ou outros siglos aí de empresas, que podem pegar 50 mil reais. Então, aí já melhorou um pouco. Então, tem pessoas que 15 mil vai valer muito e tem pessoas que, às vezes, são na categoria MEI, que não vai servir muito. Mas isso é só se ajustar, de acordo com a cláusula da Fundecam, para a pessoa saber qual o melhor enquadramento ali para o seu empréstimo. E pelo que eu entendi, foi isso. Estou aqui com o conhecidíssimo comerciante de Santo Eduardo, que é o Jorjão. Jorjão, o que você achou da palestra de hoje? Você acha que vai conseguir os critérios aí para o empréstimo? Ou está muito difícil? Qual a sua opinião? Na minha opinião, boa tarde, meu amigo. Na minha opinião, é perfeita, eu acho justo e está fazendo um bom trabalho. E acredito que, com certeza, que essa ajuda aí vai ser bem-vinda, mesmo a gente pagando nas parcelas, mas vai ser muito bem-vinda. E eu só tenho a agradecer, primeiramente, a todos aqui, e o nosso prefeito, o Vladimir Garotinho. Um bom trabalho vem fazendo aí, e essa ajuda aí vai ser muito bem-vinda para todos. Estamos aqui agora com o Ademilton. O que você achou dessa palestra da Fundecam sobre esse empréstimo especial para a ajuda das famílias e também de empresários que estão desamparados porque perderam todos os seus estoques, os seus bens, nessa última enchente? Meu amigo, isso aí, cara, é um programa que existe em campo, né, da Fundecam. Empreendedor, claro, é uma ajuda, já é uma colaboração muito boa e tal, mas acontece que o que o mais ser humano teme, fica com vergonha, é de pedir um aval, um avalista, uma pessoa para avalizar. Se precisa de avalista, é muito complicado. Complica para, acho que para várias pessoas que estão aqui, só que as pessoas não falam, entendeu, tem vergonha de falar, fica meio aveixado, como ele mesmo falou. Então, mas vamos ver se vai passar, se vai voltar as pessoas para poder pegar e fazer. E se tentar fazer essa inscrição, né, para ver se consegue alguma coisa, algum benefício, né. Nesse caso, você veio tratado com o assunto hoje aqui? Daqui da padaria Santo Antônio. Ah, o senhor tem um comércio aqui na localidade? É, essa padaria Santo Antônio aqui, e até Sabrina, Renato, que tomou conta aqui para mim, mas a dificuldade é muito grande, a perda é grande. A perda foi muito grande, a gente perdeu tudo. Você tem noção de quanto em real foi a perda? Ah, eu acredito que passa de uns 25 mil aí, a perda. Inclusive, carga de compra que a gente fez na quinta-feira, que chegou na sexta, foi tudo levado pela água. Acabou de chegar, o incêndio veio e levou tudo. Ninguém podia esperar? Levou tudo. Não sobrou uma bala. E com muito sacrifício, com muito esforço, a gente está botando tudo em ordem novamente, até mesmo para que a comunidade tenha onde comprar alguma coisa, né, porque nem local para poder comprar, as pessoas não estão encontrando nada. Então, a dificuldade é muito grande, sem dinheiro, sem comércio. Então, essa ajuda que a Fundecam veio trazer na região é bem propícia? É propícia, mas a gente pede encarecidamente ao prefeito, às pessoas de frente, que consiga amenizar essa situação de aval, avalista. Por que não o prefeito ser avalista de todos aqui, que eu não sei nem quantos comércios tem, mas não é muito. Então, de repente, quem sabe ele pode estar estudando isso aí e resolver numa boa, melhorar alguma coisa para a comunidade, para o povo e para a gente que está batalhando para sobreviver. Essa é uma sugestão que o Ademilton, que veio de outro estado onde também tem lá o seu patrimônio, para investir na localidade e acabou perdendo tudo nessa última enchente. Ademilton, muito obrigado. Obrigado, eu agradeço a vocês, as pessoas que estão aí tentando, né, que Deus abençoe, que cada um consiga vencer mais essa luta. Agora em Santo Eduardo, na então reunião prometida, como conversamos na matéria anterior em Campos, os Goitacás, no escritório da Pundecam, o presidente da Pundecam, Orlando Portugal, veio ele próprio, com mais os seus gestores, a Santo Eduardo, para conversar ao pé do ouvido com os moradores que acabaram perdendo muito dos seus comércios, trazendo assim uma esperança, uma luz no fim do túnel para que essas pessoas possam se reerguer. Orlando, o que você sentiu dessa presença das pessoas aqui hoje na localidade de Santo Eduardo? Bem, na realidade o interesse foi grande, muitas pessoas compareceram, muitos empreendedores, muitos empresários apareceram aqui. Nós tivemos a oportunidade de falar sobre o decreto, sobre a promessa que o prefeito Vladimir fez e está cumprindo aqui, trazendo o fomento a Santo Eduardo, conforme prometido, com uma condição bem especial, juros de 2% ao ano, voltado a uma carência de 6 meses, 48 meses para pagamento, então tudo o que ele prometeu ele está cumprindo e agora depende dos empreendedores. Eu acredito que várias dúvidas foram sanadas e agora é o processo comum da formatação dos contratos para a liberação desse recurso para todos aqueles que assim quiserem. Com esse empréstimo de uma forma especial e o que ouvi o senhor estar falando aqui, que ainda tem aquela ajuda como uma assessoria da própria Fundecam, para que possa conseguir pela mesma um empréstimo, para que ele possa, talvez no desespero de ter perdido tudo, ver uma esperança de conseguir reaver o seu novo trabalho novamente, com empregados e o dia a dia, para que eles possam novamente trazer, assim, essa solução para pessoas que estão precisando, inclusive, comprar e comércios no ar para que a pessoa possa comprar. Como eles reagiram a essa manifestação de hoje, desse empréstimo especial com juros bem abaixo do mercado, para que essas pessoas possam, então, acessar esse meio para conseguir esse empréstimo na Fundecam. Bem, na realidade, nós nada mais estamos fazendo aqui do que cumprir as decisões do prefeito Vladimir, que é muito focado na questão do desenvolvimento econômico, na geração de emprego. E, acima de tudo, um abraço ao cidadão de Campos, de Goitacazes, porque nós temos um grande território e ele privilegia estar presente em todo o território do nosso município. Tenho certeza que toda a explanação que nós fizemos aqui vai surtir frutos e as pessoas não vão ver mais luz no fundo do túnel. Através do Fundecam e do município de Campos, nós vamos ter certeza de ter a luz na porta do túnel. O senhor falou também numa matéria anterior conosco, a TV Alcance, que possivelmente nos dois próximos meses a Fundecam vai estar toda semana em Santo Eduardo. Isso vai ser comprovado? Toda semana, a partir da semana que vem, toda quarta-feira, de nove a meio-dia, o Fundecam se fará presente aqui em Santo Eduardo, com um de nossos operadores de crédito, onde poderá estar recolhendo todas as documentações necessárias dos empreendedores que assim quiserem fazer juízo ao crédito, e assim puderem fazer juízo a esse crédito, nas próximas quarta-feiras, nos próximos 60 dias. Quais as documentações, só para deixar um lembrete, que as pessoas devam trazer em mãos para já começar o atendimento? Os documentos pessoais, como CPF, identidade, certidão de casamento, nascimento, contrato social, declaração do Estado, declaração federal, caso tenha, o fiador com seus documentos, identidade, CPF, contra-cheque, comprovante de recebimento mensal, e caso tenha alguma outra dúvida, a nossa operadora de crédito vai estar tirando aqui no ato da visita desse empreendedor aqui em Santo Eduardo. Agora, na reunião de hoje em Santo Eduardo, participando, eu encontro aqui o Adriano, que também é um empresário na localidade de Santo Eduardo, com uma lanchonete, né Adriano? Isso sim, essa atitude que eles tiveram com nós, comerciante, vai ajudar muito, porque a gente perdeu praticamente quase tudo, né? E é um jeito da gente recomeçar do zero, né? E nunca desistir, né? Fazer o quê, né? A gente nunca pode desistir das coisas da gente, né? Não pode deixar, perder a batalha, mas a guerra a gente vai vencer, se Deus quiser. O baque foi bem grande, você estima em quanto o prejuízo? Ah, a gente não tem assim, estimulado o prejuízo assim, que é muita coisa que danificou, a gente não tem nem como falar o prejuízo assim, certinho, certinho, a gente não tem como falar, entendeu? Mas foi grande. Mas o prejuízo foi muito grande, dessa vez foi muito grande. E essa esperança, ou talvez até uma realidade, é que a Fundecam veio trazer a Santo Eduardo, veio ser bem propícia nesse momento. Nossa Senhora vai ajudar muito, sim, com certeza, porque se não fosse isso, a gente não sabia nem por onde começar, entendeu? Vai ser bem-vindo essa ajuda aí, para nós comerciantes de Santo Eduardo, que quase perdemos tudo nessa enchente aí, que fazer o quê, né? Foi coisa de Deus, a gente não pode reclamar. Você acha que vai cumprir os requisitos pedidos pela Fundecam? Com certeza, sim. Eu gosto de cumprir com as minhas coisas certinho, e eu vou fazer o empréstimo e vou começar tudo de novo, do zero. É assim que tem que ser. Eu estou agora na Praça Central de Santo Eduardo, por onde passou as últimas águas do dia 23 de março, chegando na calada da noite, assustando todos os moradores, e deixando os moradores numa situação crítica nesta localidade. Desde aquele dia, ainda continuam os problemas em Santo Eduardo. Pessoas desabrigadas, limpeza pública precária até o momento, e nessa época de dengue, volta a vir para essa localidade, o carro pumacê para dar uma geral nos mosquitos. Ainda nesse local, encontramos entulhos e água parada, que pode vir a ser um foco do mosquito. Mas a Fundecam veio hoje, através do seu presidente, trazer uma esperança para os empresários, principalmente, que acabaram perdendo o que tinha no seu comércio. Trazendo um empréstimo especial, com o apoio do prefeito Vladimir Garotinho, prefeito da cidade de Campos, os Goitacazes. Agora, o povo veio hoje, fizeram uma entrevista, souberam dos mínimos detalhes para esse empréstimo, e vão providenciar as suas documentações. Eu sou Francisco Paulo, e esta é a TV Santo Eduardo, afiliada da TV Alcance. Uma TV sempre perto de você. A TV Alcance 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 Obrigado.